Terra vista! Terra vista! Eu acho que nós descobrimos uma terra estranha e diferente. É? E olha como tudo é grande por aqui. Cuidado! Lá vem vindo um pássaro gigante de alguma espécie. Ih! Olha! Lá vem um dragão enorme! Salve-se quem puder! Salve-se quem puder! Puxa! Olha aquele monstro enorme vindo pra cá! É uma mulher gigante! Precisamos nos esconder! Música Ora, vejam isto! Um lindo bebê! Eu vou levar você pra casa e lhe dar um bom banho quente. Ei! Eu não sou um bebê! Eu sou um homem! Eu não consigo ouvir você! Sou um tanto surda! Aqui está uma aguinha quente e gostosa. Nós derramamos dentro desta xícara. É a sua banheira! Não está gostando? Eu sempre quis ter um bebezinho como você. Tenho certeza que você e eu vamos ser muito felizes! Oh, meu Deus! Não é mesmo uma gracinha de bebê! Que tal, filhinho? Agora isso! Agora vou arranjar uma caminha pra você! Assim, vamos dormir! Vamos dormir! Vamos dormir! Vamos dormir! Deixa eu? Não faça gozação! Vamos procurar comida! Você vai para aquele lado que eu vou por aqui! Por que você não vai abrir a lata da sua avó, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Já disse que não pode fazer isso comigo. Tome cuidado. Os gigantes estão atrás da gente. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso comigo.